Mais uma noite sem dormir, pensando na vida Por que que o mundo é assim desde os tempos da Roma antiga Muita pobreza, violência sem controle Os governantes são os donos desse circo que promove horrores O mundo é podre, quase não existe flores Na selva de concreto existem seres que vem, vem de pose Cheio de cores, de selfies, mas sem valores Ostentando nossas dores, de um povo escravizado Abro os olhos, quando eu te falo Visão além do alcance pra quem tem sangue escravo O Brasil nunca mudou, tem muito sangue a ser lavado Eles tentam nos calar, porque já sabem o que fizemos no passado Tá lá nos autos, escrito nas histórias Revoluções sempre existiram por aí afora Nossa verdade nunca foi o mar de rosas Foi foda O alvo já é certo, eu sei quem tá na mira Sniper na ativa, eu sei pra onde disparar Minhas líricas, vida bandida Os tog life de mentira Que dizem ser os rappers que ajudam a periferia Fake à vista, eu sei não é notícia Eu conheço quem é quem no começo e na saída Me vulgo DBN, eu sei que eu tô na pista Sou alvo, sou refém, sou produto de uma vida Eu me cansei de ver na cena, a união que não existe E mesmo nessa selva eu vi que o rap ainda sobrevive Ouvi verdades também, ouvi mentiras E vejo que tá foda essas tretas em Teresina Lembro que antigamente o protesto era o segmento Evolução é compra-briga, eu tô fora desse movimento Sigo minha trilha com a fé que me sustenta Falando do que eu vivo sem querer causar problema Ainda vejo a mudança dentro da minha quebrada Educação para os pivete, ficando com a mente armada Mas aqui tá bem difícil, sem uma gota de incentivo Só vendo um resultado, entrar no crime é bem mais atrativo Visão errada, passada pra geração presente Governo não se move, tem mano que defende Na hora da cobrança, com um rabo preso é ausente Depois é hype na net, matando o presidente Esse cenário falso que não representa Prefiro anonimato do que falsa aparência É mais um preto do Nordeste, mandando um papo tenso Cansado de ver na cena uma pá de falsos argumentos É por cada preto que vive na selva de concreto Esperto na quebra eu vejo a malícia Nossa militância, fé que me carrega Faz me enxergar a vitória e fuck pra polícia É que ninguém tá por nós não Querem nos ver no chão Mordo e no caixão Na forca ou na prisão Nós é sem divisão Meus irmão na missão Nós é o X da questão E tu não resolve essa equação Calma nego Tudo que nós cobra é por bem da família Da família Vem o enterro Só depois que a quebra nunca mais vê uma polícia Nós própria é segurança Não termina andar na rua No olhar vejo a maldade Perto de quem tumultua Nossa saga perpetua O meu bonde tá na pista de madruga Toma esperto que a maldade é nu e cru Que se leva a paz ideal Esses boys se borra Onde nós cresceu Trancaciado no mó costa Vivete bolado A vila é o arto Cês tão tipo fênix E tão pra morrer no pó Nós tá de quebrado A cena quebrada Falsas amizades Te mostra que o caminho é um só Falsa liberdade Te faz preso na ideologia De todos são E tu se acha o melhor Vê se quer tu faixa Vocês não são facho A quebra tá ficha Os pacotes despacho Bota o som nas caixas Cada som é um passo Os comédia não passa Porque pano nós não passa Vivamos em guerra Deuses nessa terra Morreram pela cultura E vocês sujam ela A cultura é herança Pra quem vive em quebra Anjos e demônios Transa e nós filho maldito Bota o som nas caixas